Smoke é quadrado. Mateiro G não, tomei, tomei ainda. Valorizei. Porra, vai tomar no cu, Fly. Caralho, Fly. Olha onde você bota essa porra desse edge, mano. Olha esse edge, mano. Que que é isso, meu velho? Ela tirou em QM, João. Porra. Porra, ô Fly, ô Fly. Você tá de sacanagem, meu velho. De botar um CT aqui, velho. Que que é isso? Tá bom, tá bom.